Lá, 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 lá. Nossa, que homem lindo. Uau! Opsi! O que é isso? O quê? Você estragou meu jaleco! Ah, não! Minha maquiagem sumiu! Desculpa, moço! Já chega! Nada de maquiagem neste hospital! Para de graça e vá pro seu quarto! Não, por favor, não! Madison quer muito que o administrador goste dela. Então ligou pra suas amigas. Meninas, preciso de ajuda. Mas o que houve que você precisa? Ah, claro, chocolates. A gente leva pra você. Quê? Não! Não quero chocolate. Não? O quê, então? Do que ela precisa? Maquiagem! Preciso de maquiagem! Ah, maquiagem! Ok, nós levamos pra você. Sem problemas. Lá, 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 lá. Que urso legal, Albrey. Olá! O quê? Eu vi alguma coisa. Esquece, acho que estou vendo coisas. Ok, pode entrar. Não, espera. O que ele vai fazer? Parece que esse administrador é muito desconfiado. Me dê isso! Não estou doido! Claro que tem maquiagem escondida aqui! Não! Para! Ah, foi mal. O administrador errou feio dessa vez. Acho que não dá pra consertar. Aqui está. Que estúpido. Inacreditável. Bem. Ops. Ah, que sono. O que é isso? Sai fora! Não! Que assustador! Calma, Madison. Olha só, sua boba! Uau! O que é isso? É uma caixinha em formato de boca. E tem uma máscara labial dentro. Uau! Isso é ótimo! Agora minha boca vai ficar linda. Olha só! Obrigada, Albrey. Demais! Isso é sério? Eita! É proibido maquiagem! E agora? Embaixo do vestido. Desculpe a espera, senhora. Você tem alguma maquiagem por você? Maquiagem? Mas por que eu traria isso? Então posso te escanear. Caramba! O scanner apitou. O quê? Não vai se safar dessa vez. Deixa eu ver. Ah, não! Olha só essa maquiagem! Isso é proibido! Ei, você! Pare! O que é isso? Fingindo estar grávida? Me dê isso! Ele escaneou a outra moça também. Droga! Ela está mesmo grávida! Como você ousa? É uma ótima chance pra Chloe se infiltrar. Ei, Madison, acorda! O quê? Você tá grávida? Não, Madison! Claro que não! Veja! Ah! O que é isso? É uma bolsa cheia de maquiagem! Uau! Incrível! Olha isso! Tô tão feliz! Faça tudo por minha melhor amiga! Oba! Estou linda de novo! Cuidado, meninas! Alguém está vindo! Escondam tudo! Rápido, Chloe! Se esconde! Ei, cadê aquela garota? Ela entrou aqui! Olá, senhor! Uau! Que mulher linda! O administrador se apaixonou! É um bom momento pra Chloe desaparecer! Muito bem, meninas! Hora do almoço! Ah, obrigada, bonitão! Madison está apaixonada! Mal consegue tirar os olhos dele! Eca cruzes, que nojo! Por que eu coloquei isso na minha boca? Que horror! O pior de errado! Ah, não! Os documentos estão encharcados! Ah! Chamei a faxineira agora mesmo! Agora ele terá que fazer novas cópias! Ah, Chloe! É você! Ela trouxe os pincéis escondidos na vassoura! E um balde cheio de maquiagem! Fique parada! Quase pronto! Uau! A Madison está divina agora! Ok, voltei! Preciso que você assine isso! Uau! O administrador paralisou com sua beleza! Olá! Oi! Ele nem viu que estou aqui! Hora de sair de cena, Chloe! Você fez um bom trabalho! Agora ele só se preocupa com a Madison! O que é isso? Avião de papel? Uma carta de amor? Uau! De quem será? Olá, bonitão! Credo! Não! Leve isso de volta! Não jogue lixo no hospital! Pobre Madison! Isso não vai funcionar! Preciso me maquiar! Madison vai chamar sua amiga! Ela precisa de ajuda para chamar a atenção do administrador! Aí está a Aubrey! Parada aí! Fique sabendo que é proibido entrar com maquiagem aqui! Ah, não se preocupe! Não tenho maquiagem comigo! Sério? Vamos ver o que o scanner diz sobre isso! Ah, não! Ferrou tudo! Madison faz alguma coisa! Já sei! Lá vai! Ela jogou outro avião! De novo? Não preciso de suas cartas de amor! Olha, enquanto ele estava ocupado, Aubrey jogou o sapato pra Madison! Brincos de sombra aqui demais! E Aubrey colocou as pantufas da Madison! Bom trabalho em equipe! Onde estávamos? Hã? Onde ela foi? Ei, você! Hã? Quantas vezes tenho que... Uau! Olha a Madison! Ela está linda! O administrador perdeu a cabeça! Tudo isso graças à ajuda de Aubrey! Batom no salto alto? Genial! Estou ganhando! Veja, é a Aubrey! O que ela está fazendo aqui? Ela está tentando se esconder do administrador! Legal! Ele não me viu! Agora é a minha chance! Mas o administrador é muito atento! Onde você acha que está indo? Ah, não! O que houve? Tira isso! Me solta! Que bagunça! Aubrey deixou cair todas as laranjas no chão! Já chega! Deixa eu ver se tem alguma maquiagem aqui! O quê? Aubrey está em apuros! Maquiagem? Isso não é permitido! Que pena! Mas espera um minuto! Aubrey acabou de ter uma ideia! Eu volto já! Ah! Tenha calma! Este trabalho vai acabar comigo! Lá, lá, lá! Pare aí mesmo! Oh! Laranjas! Eu adoro! Pode entrar! Valeu! Oh! Espere um minuto! Posso pegar uma laranja? Ah! Sim! Claro! Vamos ver! Acho que vou pegar essa! Que cheiro bom! Espera um pouco! Essa está ruim! Pegue outra! Tudo bem! Obrigado! Foi por pouco! Madison, acorda! Olha o que eu trouxe! Hã? Laranjas? Estou farta de laranjas! Não, não, não! Você não entendeu! Veja! Viu só? Uau! É maquiagem! Nossa! Que ótima ideia! A maquiagem está escondida dentro da laranja! Demais! Ótimo trabalho, Aubrey! Olá! Hora de mudar de turno! Quê? Não te conheço! Ah! É a Chloe! Que bom vê-la! Isso é muito estranho! Você tem alguma maquiagem com você? Não! Não tenho nada, senhor! Hum! Tudo bem! Acho que já vou! Vem aqui! Vou te mostrar suas tarefas! Oi, Madison! Olha o que eu tenho! Ah! Ok! É importante ficar de olho pra ninguém entrar com maquiagem! Está ouvindo? Ei! Tire o chapéu! Meu chapéu? Por quê? Ok! Que estranho! Hora do scanner! Scanner? Ah! Ok! Ah, não! E agora? O que a Chloe vai fazer? Onde ela vai esconder o batom? Ok! Tudo limpo! Agora, levante os braços! Nossa! Que cara persistente! Mas Chloe também não desiste facilmente! Olha só os movimentos dela! Ela o deixou cair no chão! Que bom que você não tem nenhuma maquiagem! Ufa! Ela rolou o batom pra mim! Ainda bem! Obrigada, Chloe! Genial! Aqui está! Já estou indo! Boa sorte! O administrador se foi! As meninas podem comemorar aliviadas! Ai, Madison! Seu cabelo está péssimo! Um pouco de spray deve resolver! Vamos lá! Espera! Droga! É proibido produto de beleza! E agora? Ok! Como posso ajudá-la? O que você está escondendo aí? Nada! É meu telefone! E na outra mão? É apenas minha mão! O que você está escondendo? Tchê! Credo, se afaste! Eu não quero ficar doente! Eca! Espero que esse spray desenfete tudo! Acho que o administrador acabou de dar uma ótima ideia pra Chloe! Acho que vou pegar isso emprestado! Chloe colou o adesivo de spray desinfetante na lata do spray de cabelo! Esperta! Agora ela vai entrar sem problemas! Cruzes! Não quero ficar resfriado! Então, o que você tem aí? Um spray desinfetante! Hã? Por que você não disse? Isso é super importante! Ok! Pode entrar! Ai, que cabelo embaraçado! Nossa! Seu cabelo está pior de perto! Mas não se preocupe! Olha o que eu trouxe! Spray de cabelo? Você salvou o meu dia! Enfim, uma boa notícia! Uau! Basta olhar para o cabelo da Madison! Ela ficou incrível! Bom trabalho, Chloe! Muito obrigada! Agora estou linda! Cuidado, meninas! Lá vem o administrador! Ups! Olá! Veja essa paciente, por favor! Uau! Que penteado incrível! Ficou ótima em você! Ah, que nada! Quê? Uma mensagem? É a Aubrey, vestida de médica e ela vem pra cá! Só pode significar uma coisa! Ai, que dor! Socorro! Acho que o administrador não vai ouvir! Socorro! Rápido! Quê? Eu ouvi a sirene? Ah, não! Um paciente pediu ajuda! Tenho que chamar o médico! A médica já chegou! Olá! Você tá bem? Pegue isso! Não sou eu! A paciente! Ok! Vou ver como ela tá! Ah, não! O administrador foi atrás! Oi, Aubrey! Que bom te ver! O que ele está fazendo aqui? Tudo bem! Quero ter certeza de que ela está bem! Olha, Madison! Maquiagem! Aubrey trouxe maquiagem com ela! Por favor, senhor, afaste-se! Ah, não! Não consigo ver! Isso é assustador! Não é nada assustador! Ele não viu que a Aubrey está maquiando sua amiga! Ok! Quase pronto! Isso vai ajudar! Ah, não! O que você fez? Ela está morta? Ah, não! O gerente vai ficar furioso! Acorda! Ah, olá! Ufa! Você está viva! E está linda! O administrador está fascinado com a beleza dela! Credo! Voltaram fora! Essas garotas são amigas de verdade e farão tudo pra levar maquiagem para a Madison! Pega! Ok! Vamos lá! Uau! Isso parece uma missão séria! Veja! Chloe está passando pelos canos! Onde ela vai? Ah, que som foi esse? Parece que veio dos canos! Tanto faz! Chloe, você está bem perto! Siga em frente! Ai, já estou cansada! Veja! Acho que é uma saída! Mas não é o que a Chloe precisa! Ok! Vou continuar! Ah, não! Chloe deixou o batom cair! Droga! Que vacilo! O administrador está bem confuso! Um batom! É proibido maquiagem nesse hospital! Quem está aí? Ah, não! Se esconda, Chloe! Que estranho! Juro que ouvi algo vindo dos canos! Foi por pouco! Por sorte, Chloe não foi vista! Finalmente a saída certa! Oi, Madison! Estou chegando! O que houve? Ah, o que é isso? Ah, sou eu, Madison! Veja! Mas o que você está fazendo aí? Você pediu maquiagem! Eu trouxe algumas! Maquiagem? Legal! Muitas! Uau! Você é perfeita! Te amo! Isso é ótimo! Agora posso cobrir minhas espinhas! Finalmente consegui um espelho! Incrível! Mas espera! Cadê o batom? Chloe! Onde está o batom? Ah, não! O batom dela! Eu deixei cair! Desculpa, Madison! Eu sou invencível! Alguém pode nos ajudar? Olá! Hã? Com licença! Ai! Cuidado, ai céus! O que foi? Ops! Ok, esquece! Eu sou da inspeção de higiene! Estou aqui pra fazer uma avaliação, viu? Uh! Isso é péssimo! Melhor eu limpar tudo! Por essa ele não esperava! Para! Se acalme! Posso te fazer passar se tiver dinheiro! Hã? Dinheiro? Ok! Não que não seja higiênico, mas sabe, né? Isso basta? Hum, isso serve! Ok, tudo bem! Mas ainda preciso dar uma olhada melhor! Por que ela está fazendo isso? Uau! Tudo está bem limpo! Como é, enfermaria? Ah, por favor, entre! Chloe, você veio! Trouxe a maquiagem! Claro que sim! Ela é a melhor amiga de todas! Uau! Você escondeu no seu cartão? Que esperta! O que? De jeito nenhum! Finalmente tenho maquiagem! Ei, você? Sim! Uau! Ela é tão bonita! Quer saber? Tudo bem! Vou tirar isso! Maquiagem não é tão ruim assim! O administrador mudou de ideia! Isso é ótimo pra Madison! Tchau.